E aí DJ Tudo, estourando a porra do paredão, moleque A zoação começou Ó minha piroca pela tua buceta, tua buceta pela minha piroca Na tua peca só com gostosinho, no peitão faço espanhol Tô contrando com a chanta, tô contrando com a chanta, tô contrando com a chanta A minha piroca, tô contrando com a chanta, tô contrando com a chanta A minha piroca Essa mina do balifangue, tão carente que é o carinho O bichete lançou pra ela, vai, eu vou lá no bigode, vai Eu vou lá no bigode, eu vou lá no bigode Essa mina do balifangue, tão carente que é o carinho O bichete lançou pra ela, vai, eu vou lá no bigode E aí DJ Tudo, estourando a porra do paredão, moleque A zoação começou A zoação começou Ó minha piroca pela tua buceta, tua buceta pela minha piroca Na tua peca só com gostosinho, no peitão faço espanhol Tô contrando com a chanta, tô contrando com a chanta, tô contrando com a chanta A minha piroca Tô contrando com a chanta, tô contrando com a chanta, tô contrando com a chanta A minha piroca Essa mina do balifangue, tão carente que é o carinho O bichete lançou pra ela, vai, eu vou lá no bigode, vai Essa mina do balifangue, tão carente que é o carinho O bichete lançou pra ela, vai, eu vou lá no bigode